Que essa conquista é erguida, mal dominada Ter consumo sem cultivo crio primata sem mata Nos passos não me bolei Pente aberta é descoberra Poucos planos daqui sim Mundo tempo em crescimento Desenvolve a toda hora Fauna e flora, selva Oito oitava, quase oitava Não sei como você vai botar no freestyle Mano, isso é R.A.P Hip-hop, capixaba Levanta a mão, levanta a bandeira Pode falar que é em pé de sangalo Hoje eu vim pra levantar poeira Como se eu fosse um carnaval Tô clamando como se fosse um axé Para os irmãos que estão do meu lado Desejei um dobro de axé Porro, mano, você é mané Porro, sabe que faço freestyle No máximo você fica de migué É, e você ainda não sabe contar as oitava Passa das quartas, é Pra não passar nem das oitavas Porque você sabe muito bem O que eu tô fazendo, não sou réu Pode ter lona que não vai atrapalhar A conexão com o céu Você fala isso, mas não fala nada E eu não entendo, você sabe muito mais Se não soubesse nada, fica frio em silêncio Fica em silêncio, mas Isso que você falar não é verdade É, você acha que é bluetooth Eu acabei com a sua conectividade Você tá frio, mano Sabe que seu passo é de verdade É, tô na frente Contenção, os mano é atividade É, atividade eu sigo igual a brava Igual a peste Você não importa a conexão Esse wi-fi é celeste É sentimento É valer quando eu passo Eu tem conceito É, passo a passo eu te ultrapasso É celeste Mas nessa rima cê não manda bem Esqueceu que a camisa é do Cruzeiro Esse time é celeste também Sabe que eu vou te mandar para um além Não que eu seja o da leste Mas se fosse fichação, não soube, eu mando bem Cê manda mesmo, mas nem manda Cê sabe que o bagulho aqui é muito bom E você não aguenta o underground O bagulho é muito alto Cê pode ir no seu time, cê não entende faz a paz Não se compara com Caria Sica Live Não se compara com Caria Sica Live Sabe que esse cara pra mim é morra sargado Sabe que eu faço um bagulho, você não é meu aliado Diferença de mim que sou do NB Você do PI no máximo é um criado Nem sou do PI, mas PHR Sou do São Geraldo, mano, mas eu sempre brozo com a fé Cê vai falar que nós é criado Cê sabe muito que nós é cria É criador, é criatura, é criatividade na minha rima Barulho pro primeiro round Vou pedir de novo, barulho pro primeiro round Indigo terminou, quem acha que ele levou o primeiro round faz barulho Quem pensa ao contrário, acho que foi CR barulho CR Indigo Indigo 1 a 0, quem votou volta Você sabe mano que aqui é o Indigo de Flechal A São Francisco de Maracanã A qualquer bairro nós segue liso O beat para, eu concretizo Eu faço isso, é só progresso Eu analiso Nós desce liso, freestyle e feno Tipo Robicode do moleque Eu bote na régua Cê sabe muito bem que nós não se entrega ganhando a guerra Eu não faço o que você quer Pois só merda Só merda mano Sabe que eu faço isso aqui é pra todos, não é pra tu Me chamaram de rosa dos ventos Tô dominando de norte a sul De leste a oeste, salve nordeste Os mano que faz são os cabra da peste Se fosse de rima ruim Mano sabe que sair não me teste Mas se fosse de guerra Sabe que é retardado Diferença pra você chegar na minha patente Você tem que ser no máximo um cara testado Não ser testado mano Cê sabe, sem comparação Faço rima com o coração Quanto cê só bota de efeito Cê sabe que vai ficar tortuado Mano você não fica do meu lado Sabe como é que chega na sua patente e passa É, eu só ficar parado É, eu só ficar parado Você achou que eu tava brincando É No alto do topo, no ponto estratégico Como um soldado sniper americano Você é ruim, não é do dos mano Se você tentar contar a mim Vai voltar com a bala cantando A bala cantando Deve ser o índigo que ele encanta Tipo flipando Uma barata fal Atingindo esses MC que são fingindo Cê não tá entendendo, tá fingindo Você é que? É fácil Minha rima te paralisa Sabe que é bem os bagulho que eu falo Representam nós de vocês Podia flipar e não flipei Mas falei o que esse cara burro Tá pra falar Mais de um mês Boa! Boa! C.R. terminou? Quem acha que ele merece pro terceiro round Faz barulho? Boa! Quem acha que a gente passou pra pra próxima fase de barulho. Índigo. CR. Mão pro alto, miseráveis. Mão pro alto pro CR. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Índigo, mão pro alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.